O Sol da Minha Voz Procurei minha salvação O amor e o perdão A essência do meu viver Oh Senhor, olhai por nós Pois não te enxergo em grandes tempos Trago socorro, ouça minha voz Seu pé pode virar mercadoria Que a solidariedade está em falta Eu sei que nem tudo está perdido Chegou a hora de lavar a mão O ponte do poder divino Achei, energia que vai eu Irradiou, sigo em busca do destino Até o caminho que a estrela Guiou, ponte do poder divino Achei, energia que vai eu Irradiou, sigo em busca do destino Até o caminho que a estrela Guiou Carmaria Carmaria, açaíra, rolaria Na intendente será feito o meu altar Da natureza, vem a força desse chão Que me leva a santa paz a semear Vou me banhar, mergulhar nesse mar Fortalecer Sentir o vento fluir A vida ressurgir Florescer O meu samba O meu samba é manifesto da esperança A favor da tolerância e da união Salve os santos Salve os anjos Profetas e orixás A minha fé não costuma falhar A minha fé não costuma falhar O sol da minha voz Liberta Sou o império da uva Minha fé, minha verdade Por favor me diz Por onde andará a humanidade O sol da minha voz Liberta Sou o império da uva Minha fé, minha verdade Por favor me diz Por onde andará a humanidade Eu procurei Procurei Minha salvação O amor e o perdão A essência do meu viver Alô Portuga Oh Senhor Olhai por nós Pois não te enxergo em grandes tempos Trago socorro, ouça minha voz O amor e o perdão A minha fé pode vir a mercadoria Tá lindo, tá lindo E a solidariedade está em falta Eu sei que nem tudo isso é perdido Chegou a hora de lavar a alma Ponte do poder divino Ponte do poder divino A chefe Energia que no aê Irradiou Se vem buscando destino Até o caminho que a estrela Guiou Ponte do poder divino A chefe Energia que no aê Irradiou Se vem buscando destino Até o caminho que a estrela Guiou O Carmaria O Carmaria Saíra O Maria Na intendente Será feito o meu altar Já é o meu altar Da natureza Vem a força desse chão Que me leva A santa paz a semear Vou me banhar Pergulhar neste mar Fortalecer Sentir o vento fluir A vida ressurgir Florescer O meu samba O meu samba é manifesto da esperança A favor da tolerância e da união Salve os santos Salve os anjos Profetas e orixás A minha fé não costuma aflaiar A minha fé não costuma aflaiar O som da minha voz Liberta Sou o império da uva Minha fé, minha verdade Por favor me diz Por onde andará a humanidade O som da minha voz Liberta Sou o império da uva Minha fé, minha verdade Por favor me diz Por onde andará a humanidade Ouça a minha voz O som da minha voz Liberta Sou o império da uva Minha fé, minha verdade Por favor me diz Por onde andará a humanidade Por onde andará a humanidade Por onde andará a humanidade Brinca meu império da uva Minha fé, minha verdade Obrigado.